No Catar, a bandeira de Pernambuco foi apreendida e pisoteada, caraca, e fica pior. Isso aconteceu porque na bandeira há um arco-íris. Acharam que era algum tipo de apoio aos direitos da população LGBT. Aí no Catar, né, teve jeito. Vamos pra manchete, aí tem vídeo mostrando como isso aconteceu, vamos ver também e vamos entender. Mas vamos começar por aqui, pela Folha de Pernambuco, pode ser, Ana? Vamos lá. Bandeira de Pernambuco é apreendida no Catar por causa do arco-íris, confundido com símbolo LGBTQIA+. Situação aconteceu enquanto o correspondente da Folha, Vitor Pereira, entrevistava voluntárias pernambucanas. Muito bem. Aí, pra entender essa história, a partir daqui, o melhor que a gente faz é ouvir o próprio Vitor, que gravou um vídeo, se manifestou pessoalmente. Vamos ouvi-lo. Pessoal, eu tô nervoso aqui, tô tremendo, de fato, porque a gente tava... Cadê? Aqui. Desculpa, pessoal. Desculpa. A gente tava com a bandeira aqui de Pernambuco. Por favor, abre aqui pra mim. A gente tá aqui com a bandeira de Pernambuco, tá? E algumas pessoas... Tô aqui com alguns voluntários. Ela é de Recife. Desculpa, eu tô tremendo, porque fui atacado por alguns integrantes aqui do Catar, pessoas com essa roupa, e também policiais, porque eles vieram pra cima das meninas, achando que era uma bandeira LGBT, mas, na verdade, é apenas a bandeira de Pernambuco. E aí, fui filmar, e eles pegaram meu telefone e só devolveram, me obrigando a deletar o vídeo que eu fiz. Eu só consegui meu celular de volta porque eu deletei o vídeo que eu fiz. Isso é um absurdo, porque a gente tem a autorização da FIFA pra filmar absolutamente tudo aqui no estádio. Absolutamente tudo. Bom, tá aí o Vitor contando a história, e tem vídeos, Ana, gravados aí por terceiros, né, da confusão ali, do momento em que ocorre aí esse abuso. O que eu tô entendendo aí, a treta já aconteceu e eles estão discutindo, é isso? Dá pra ouvir que aos gritos ali alguém tenta explicar, né, que o símbolo não é o que eles estão pensando que é. Tem mais registro aí em vídeo? Vamos ver. Então esse é o momento que a bandeira foi apreendida? Como a gente ouviu ali nas palavras do Vitor, mais tarde a bandeira foi devolvida, mas foi devolvida apenas diante de uma condição aí que é muito esquisita, né? Ele teve que deletar as imagens que ele fez dessa bandeira com o celular. Uma coisa, assim, absolutamente constrangedora pro Catar, pros pernambucanos também, e uma bandeira que é bonita. Sabiam que um tempo atrás teve uma enquete? Uma enquete que foi longe, assim, um usuário do Twitter fez, não lembro quem. E essa enquete foi longe pra caramba, muita gente votou uns números assim, assustadores, e a bandeira de Pernambuco ganhou. Qual é a bandeira mais bonita do Brasil? É todo mundo votando nessa bandeira. E ela tem uma história bonita também. Ela tem uma história bonita, e eu vou tentar explorar um pouquinho dessa história antes de ouvir o comentário da Ana. Saca só isso aqui, ó. Benção das Bandeiras da Revolução de 1817, um olho sobre tela do Antônio Parreiras. Sensacional, né? A Revolução de 1817 aconteceu aí nesse contexto do século XIX, em que a coroa portuguesa teve que lidar, Ana, com vários, vários movimentos, Brasil afora, assim, até separatistas, né? Então o pessoal olhava pra aqui e falava, pô, esses nobres aí vivendo desse jeito, a gente numa pobreza desgraçada, sendo explorado de tudo quanto é jeito. Vamos dar um jeito aqui, vamos expulsar os representantes da coroa, vamos pegar aqui a nossa região e iniciar um outro projeto civilizatório aqui. Vamos tentar fazer tudo de novo, porque o Brasil começou errado, vamos meter o reset, né? E é isso que estava acontecendo em Pernambuco em 1817, é isso que motiva a criação dessa bandeira, que é lindíssima. A bandeira é tão linda, mas tão linda, mas tão linda, que vai inspirar o Ariano Suassuna depois a criar o Movimento Armorial. O que é o Movimento Armorial? É meio que o culto, é meio que a valorização do regional e armorial por isso, porque coloca em primeiro lugar justamente esses símbolos. A bandeira do Estado, o hino, a música regional, as artes visuais, etc. Era disso que se tratava o movimento, né? E aí a gente tem a bandeira aqui, Ana, só pra explicar o que significa cada coisa. Então embaixo você tem a bandeira e a cruz, que é a paz nesta terra, a paz vai vigorar nesta terra, o sol no céu azul e um arco-íris despontando, trazendo a esperança desse novo momento, dessa nova pátria, desse novo lugar, desse novo projeto de civilização que despontaria através da Revolução de 1817. E a estrela é o Pernambuco. Qual era o plano? A Revolução se alastraria, outros estados iriam aderir. E aí, na medida em que eles chegassem, eles seriam representados por outras estrelas. Quer dizer, é uma bandeira que foi feita, Ana, diante de um sonho, né? Vamos trazer outros pra reiniciar esse Brasil a partir aqui de Pernambuco. E aí não tem nada a ver com LGBT, né? E veio essa confusão toda no Catar, que a gente tá vendo acontecer de maneira lamentável agora. Lamento pelo Vitor, lamento pelas voluntárias que estavam trabalhando lá, tiveram que ver e viver essa situação. Lamento também pelo povo pernambucano, né, Ana? Um povo assim que sabe lidar com as suas tradições, sabe o valor que tem. Tem um vídeo, posso recomendar, rapidão? Chama Ariano Suassuna e Chico Science, Battle for Pernambuco. E é o confronto, se não o encontro e a conciliação desses dois jeitos de ver a cultura pernambucana. O Suassuna e depois o Chico Science. E como foi a relação dos dois, e o que significam esses movimentos, né? O Armorial e o Mung Beach. Trabalho, assim, dos meus preferidos aqui no Meteoro. Veja, mas só se você quiser. Tá aí o registro, Ana. É mais naqueles casos, assim, que você acha graça na idiotice, mas no fundo, no fundo, é uma situação terrível. É uma situação de chorar, né, de fato. Você fala, pô, os caras vão lá, é bandeira de Pernambuco, né? Não tem nada a ver e tal. Mas aí tem uma pergunta importante do Igor aqui. E se fosse a bandeira LGBT, tudo bem? Não? Claro que não. E esse é o ponto, né? Eu tenho visto muita gente, vi passar até mesmo no chat, ele, ah, mas é a cultura do local, você tá indo pra lá e você tem que respeitar a cultura do local. Ah, sim, já vão te acusar de orientalismo. É, então... A cultura do local é uma coisa, o preconceito contra uma parte inteira da população, assim, é outra. Preconceito não é cultura. Acho que essa é a síntese, né? Preconceito não é cultura. Uma coisa é cultura, você entender que há certos costumes no local, você respeitá-los, respeitar a religião local, respeitar, enfim, as tradições locais. Mas dá pra entender também que a lei local, e aí não é só uma questão da cultura, a lei local, ela se choca com direitos humanos básicos. Ana, perdoe, mas a Lisa, que ela tem um ponto, não é cultura, é ditadura. Quer dizer, direitos humanos é conciliável com a cultura local, não é conciliável com o fanático que tá no poder lá. Esse é o ponto. Exatamente, exatamente. E tem mais um ponto, daí... Ah, mas então por que as pessoas foram pra lá e tal? Não quer, não participe. Há uma crítica também que deve ser feita publicamente, e essa é uma manifestação que precisa existir. Quando a FIFA escolhe fazer um evento, como a Copa do Mundo, que é um evento multicultural, que é um evento que une, sabe, pessoas do mundo inteiro, que atrai turistas do mundo inteiro, ela escolhe fazer no Qatar, motivada pelas suas motivações, e aí a gente só pode imaginar quais sejam, pra escolher o Qatar como sede. E quando o Qatar escolhe chamar a Copa para o seu país também, também o faz pelas suas motivações, também o faz para atrair dinheiro, atrair turismo. E ao fazer isso, por que que do Qatar também não se exige que ao querer que vá para lá um evento multicultural, que o Qatar também respeite as multicultural que estão indo lá para prestigiar esses eventos? Isso tudo só pra não dizer o mínimo. Tem que respeitar direitos humanos, direitos humanos básicos. Então, não dá, em nome do respeito à cultura local, eu defender que se oprima a população LGBTQIA+. Não dá, direitos humanos é coisa básica mesmo. Enfim, desejo que as pessoas que tenham ido para assistir ou para trabalhar por seus diversos motivos, porque também as pessoas têm o direito de gostar de Copa do Mundo e querer ir assistir, enfim. Desejo que elas estejam bem, estejam em segurança e possam usufruir do evento da melhor forma possível, né? E que estejam se sentindo bem na medida do possível nessa situação. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita, muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo pra fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une pra se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa a comida e se oferecemos pra pegar e ajudar, lavar a louça, cortar a coisa. Deu pra entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você, você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome, fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque tá colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso. É verdade. É verdade. Até hoje. Tchau. Tchau, tchau.